Decora o seu texto enquanto eu tô aqui Falando sozinho e divagando sobre ti Pensando em te encontrar E em como fazer pra você me amar Tô olhando daqui seu jeito de sorrir Seu jeito de dançar me hipnotizar Eu tô aqui tentando disfarçar Só pra você não notar Só pra você não ver Olha bem pra mim o que você fez comigo Foi você quem pediu pra eu fechar o seu vestido E eu tentei fugir Mas sinto não mais Consegui Fica mais um pouco pra eu te ver Sorrir o que dá em você Pra ir embora assim Sem se despedir de mim Sem ao menos me olhar O cu e o que deu em você Fica comigo um pouco mais Você se aproximou num giro perfeito Você dançou comigo e eu faço tudo por um beijo O que custa tentar Eu posso te fazer gostar e faz Então desfaz logo esse nó Que cedeu no meu peito Um gole do seu beijo é que me deixou desse jeito E o que eu faço então Agora que o meu coração É seu Dança comigo um pouco mais Obrigado 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 Obrigado.